Boa noite, bom dia, boa tarde, estamos começando mais um Jornal Interestadual 2019 Notícias importantíssimas, temos MCs confirmados já e temos um MC surpresa Que vamos falar aqui nessa edição, esse MC é brabo hein, então vamos anunciar os MCs aí da semana Que já saíram nas nossas redes sociais, lembrando e agradecendo a todos eles que vão colar mano, vamos lá Ele que vem diretamente do Rio de Janeiro, participou da seletiva regional pro nacional, destaque de 2018, Sharp Aí mano, esse moleque foi destaque de 2018 na Batalha da Aldeia, representante da Batalha na Quadra O moleque ganhou a primeira BDA de 2019, o monstro Mike Vai ter muita gastação hein Esse moleque é brabo, esse mano é amigão nosso, temos o maior prazer de receber ele novamente Ele que veio pro segundo aniversário da BDA mano, representando aí em São Paulo Olhinho Ele também mano, que chegou desacreditado Ninguém botava fé nesse moleque Quem olhava pra ele e falava What the fuck, esse moleque é MC? Só por causa da porra do óculos dele mano Branquelin, moleque chegou do Paraná, primeira vez que pisou na BDA Arrebentou todo mundo e foi campeão mano Esse moleque é brabo, humildade total Representando o Paraná WEDERMAN Representando o Nordeste, diretamente da Bahia Já colou na Batalha da Aldeia, no desafio SPBA Já colou no desafio também do aniversário da Batalha da Aldeia O moleque é brotherzão nosso também Destaque aí em todas as batalhas da torre Cola mesmo BENTE Esse mano também é brabo Destaque aí da seletiva regional do Espírito Santo Por pouco não foi pro nacional também mano O moleque é brabo Ele já colou no aniversário da Batalha da Aldeia também mano Ele é muito cotado e pedindo por todos aí mano Ele é brabo Amigão nosso também Cola mesmo PTK Esse moleque é Batalha da Aldeia Raiz Desde os primórdios tava com nós Esse mano é muito forte 2018 ele arrebentou Levou 7 Batalhas da Aldeia pra casa Ele é brabo mano Ele vem com muita força nas palavras mano E vem de coração representar São Paulo mano Um dos melhores do nosso estado Chega mais Chega mais Chega mais Do RAP Quem será o MC surpresa? Me fala Esse MC Ele é monstro Representa as batalhas de Minas Gerais Ele já foi pro Rio de Janeiro Ele já participou de vários projetos musicais É destaque musicalmente Já participou da 1kg Já participou da Pineapple Ele também já foi campeão do Interestadual Ele mesmo Ele mesmo Ele mesmo Cola mesmo Cris MC Se porra Firmeza? É nóis caralho Com maior gratidão e satisfação Recebemos você novamente E nosso Interestadual mano Botamos muita fé que o bagulho vai ser louco Jurado confirmado Ele que tem muita história Já foi campeão da Liga dos MCs Ele que também já foi campeão diversas vezes na Batalha da Aldeia Representante também Já foi jurado no Regional de São Paulo Cauã Gratidão Cauã Por ter aceitado o nosso convite aí mano Você é um dos mais preparados aí pra ser jurado mano Moleque monstro Que história velho Estamos com saudades de você batalhando viu meu amigo É nóis caralho E sem maldade Show confirmado Tan 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 Que bosta mano Não beleza vai Temos um show confirmado Por favor todo mundo Cheguem cedo no dia do evento Tá previsto pra começar as 15 horas Se você chegar as 14 horas Consegui pegar um lugarzinho lá né mano Porque vai tá daquele jeitão né mano Todo mundo aqui juntinho né mano Parra aí aí parceirinha Firmeza ô Da hora né Ô legal mano Ô dá um espacinho Não dá não Tá apertado né É foda Então, cheguem cedo, porque às 15 horas, a abertura do evento será com o show dele. Dele, dele. O quê? HB20, monstro. Rajadão de fé. Pá. Ei. É nóis, caralho. Chegamos ao fim do Jornal Interestadual, edição 3. Lembrando, temos só mais uma edição, onde confirmaremos os 8 MCs que faltam. Firmeza? Fiquem por dentro, deixem seu like, comentem e compartilhem. E também se inscrevam no nosso canal. Ei.